Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês carro elétrico, meus amigos. Isso mesmo, você quer saber todos os detalhes desse carinha aqui atrás? Deixa o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Chevrolet Bolt Premier 2021 na tela para vocês, meus amigos. Mais um vídeo em parceria com o site Carpoint News. Galera, hoje esse carro está saindo por 270 mil reais. Caramba, hein? Fala para mim, será que vale a pena pagar tudo isso num carro elétrico? Vou mostrar para vocês todos os detalhes. Começando pela frente, que lembra até um pouco o Chevrolet Cruze, principalmente por esses faróis. Temos aqui na parte inferior esse LED. Já traz também projetor, onde fica farol baixo e farol alto. Acabamento interno, mescla um preto brilhante com algumas partes em cromado. Traz também essa luz de posição aqui na lateral, na cor âmbar. Um detalhe bacana é que ele se interliga com essa faixa preta aqui, dando até uma impressão de que o farol é um pouco maior. A grade também em preto brilhante. Uma característica dos modelos elétricos. Ela é toda fechada. O logo da marca é bem grande aqui no centro. Mais abaixo também temos essa pintura na cor escurecida. E aqui sim temos algumas entradas de ar. Detalhe para a câmera frontal. Lembrando que esse carro tem câmera 360 graus. E aqui fica a luz de seta. Lembrando que o conjunto óptico do Bolt é todo em LED. E mais abaixo, detalhe interessante aí também do para-choque. Ele é um pouquinho pronunciado. O capô tem linhas bem sóbrias. A gente quase não consegue perceber esses vincos aqui na lateral. E tem um aqui no centro também, bem discreto. Falando em lateral, como vocês já perceberam, temos essa faixa em preto brilhante aqui com o nome do carro. Esses dizeres aqui na cor azul, remetendo à eletrificação do modelo. Bocal para a gente fazer o carregamento. Aqui são as entradas para o carregamento normal. Aqui já é o carregamento mais rápido naquelas estações. A roda do modelo, tamanho bem legal também, aro 17. Calçagem no pneu 215,50. Méscla uma coloração aí num cromado com preto brilhante também. Retrovisor também escurecido. Já traz repetidor de seta em LED. Detalhe da camerazinha aqui embaixo. Também vem com esse friso em cromado. Que pega toda a extensão das janelas. Mais um acabamento em preto brilhante. Assim como na coluna C também. Maçaneta com esse detalhezinho em cromado. Com o botãozinho do Kelly. A chave é presencial. Acabei esquecendo de falar para vocês. O retrovisor tem sensor de ponto cego, mas não tem rebatimento elétrico. Mais um cromado ali na parte de baixo. Ele tem as medidas que a Chevrolet diz que classificam como um crossover. Vou deixar certinho aí para vocês verem. E detalhe interessante são essas molduras aí nas caixas de rodas. Ele também já traz esse rack de teto. Uma espécie de um aço escovado, um prateado. Anteninha estilo tubarão. E olha só que legal, cara. Essa faixa aqui em preto brilhante. Ela meio que tem uma continuidade. Pega lá do início do carro, vem até aqui atrás. E ela termina aqui nesse detalhe aerodinâmico. E olha essas lanternas. Design bem diferente, né? A gente não está muito acostumado a ver. Ela é bem grande. Ela é toda em LED. Pega praticamente toda essa parte aqui da tampa. O nome do carro, Bolt EV. Logo da marca aqui no centro. Já traz brake light integrado aí no aerofólio. Aqui na parte de baixo, temos luz de seta com luz de ré. E essa luz aí, refletora. Sensor de estacionamento. Mais um frizzicromado. E o difusor todo em preto. Um detalhe também muito diferente. Temos duas câmeras aqui na parte de trás. Uma câmera é a câmera de ré normal. E a outra câmera é do retrovisor. Que eu já mostro para vocês. Vou mostrar agora aqui o porta-malas. Bem grande, por sinal. São mais de 470 litros de capacidade. Vocês já percebem que os bancos ali são bipartidos. Acabamento bem interessante. Não vemos aqui nenhuma lataria exposta. Tem iluminação. E um detalhe desse carro. Ele tem esse fundo falso aqui na mala. Temos até aqui o carregador. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês podem perceber que é carregamento tomada normal de casa. E aqui temos um fundo falso. Esse carro não tem step. Ele traz somente essa bombinha aí de reparo. Os pneus são half-flat. Dá para você guardar bastante coisa aí nesse fundo falso. E aqui na parte de cima um plástico cobrindo boa parte da tampa. Com esse buraquinho aqui para a gente poder fazer o fechamento. Detalhe aí do aerofólio. Bem pronunciado também. Invade bastante o vidro traseiro. Mostrar para vocês agora a interna do modelo. Maior parte do corpo da porta tudo no plástico. Aqui já temos uma textura diferenciada numa cor mais clara. Uma saneta em cromado. Botãozinho de abertura e fechamento das portas. Um porta-objetos. Controles dos vidros todos elétricos. Um toque. Aqui a gente altera a posição do retrovisor. Aqui onde a gente apoia o cotovelo material macio ao toque em couro. Uma faixa aqui também na cor branca. E aqui porta-objetos com porta-garrafas. Detalhe do som do carro. Olha só. Assinado pela Bullse. Qualidade muito boa. Os bancos com forração em couro. Bancos muito confortáveis também. Costuras na cor vermelha. Dando uma certa esportividade aí para o carro. Na parte central um couro perfurado. Uma pena que os ajustes são manuais. Não temos ajustes elétricos. Aqui já um acabamento escondendo os trilhos dos bancos. Não temos nenhuma soleira. Pedaleiras normais. Detalhezinho aqui do airbag. Esse carro traz 10 airbags. Ponto muito positivo. Temos aqui um botãozinho para a gente regular a intensidade da iluminação no painel. E aqui para a gente acender a iluminação. Lembrando que ele tem acendimento automático dos faróis. Aqui dentro, meus amigos. Design bem diferente do que a gente está acostumado com os carros da Chevrolet. É o volante que é muito parecido. Se é que não é o mesmo do Chevrolet Cruze. Olha só. Temos aqui no centro o logo da marca. Detalhes em cromado. Alguns botões para a gente configurar as opções do computador de bordo. E aqui outros botões do piloto automático. Ele já traz aquecimento. Assistente de faixa. Aqui ficam os botões para a gente trocar as faixas da central multimídia. Aste de seta. E aqui a haste de limpador dos para-brisas. Com função intermitente. Ele também traz farol alto automático. E aqui atrás temos o botãozinho aqui para você cancelar a configuração do piloto automático. E desse lado aqui para a gente aumentar o volume da música que estiver tocando aí na central. Ele já traz regulagens de altura e de profundidade. Ponto positivo. E agora eu vou mostrar esse painel para vocês. Deixa eu ligar o carro aqui. O botãozinho do start stop. Fechar a porta aqui. Deixa eu abrir o vidro para vocês verem. Um toque. Beleza. Show de bola. Painel diferenciado. Um carro elétrico. Então bastante coisa inusitada e diferente. Telinha de 8 polegadas. Vocês percebem que aqui ao lado ele já me dá os índices de autonomia da bateria. São mais de 400 quilômetros de autonomia. Esse é um ponto muito positivo do Bolt. É um dos carros que tem a maior autonomia do mercado. E aqui na lateral ele já traz como se fosse o consumo da bateria. Então no momento ele está marcando aqui 2 quilowatts. Isso aí conforme você vai pisando mais forte, mais fraco, ele vai te mostrando aqui os índices para você dirigir de uma forma mais econômica. E aqui no centro, através desses botãozinhos, a gente consegue alterar o que está aparecendo no centro. Ele já mostra a velocidade ali em digital, opções de distância, média de quilowatts consumido, pressão dos pneus, velocidade média, cronômetro, distância do veículo à frente. E depois ele volta para aquela tela inicial. Colocando para o lado, informações de veículo, que é onde nós estamos. Informações de áudio. Aí você aperta OK e ele abre o que você está ouvindo na central multimídia. Opções de telefone para você parear o seu celular. Layout. Aqui você altera esse modo de visualização do painel. Podemos colocar aqui na visualização básica. Padrão e a melhorada. E mais uma vez, temos aqui o botãozinho opções, que a gente configura unidade, alerta de velocidade, ajuda. Ele diz aí informações do software de código aberto. Depois ele volta para a unidade. Central multimídia bem grandona. Ponto positivo do Bolt. São 10 polegadas. Um detalhe interessante, né? Todo carro elétrico praticamente tem essa função. São os índices de energia. Ele te mostra várias informações aqui. Questão de consumo. Recarga da bateria. Olha só essa tela aqui. Condução de acessórios. Configurações de climatização. Energia usada. Distância percorrida. Técnica de condução. Ele te dá muitas informações bem interessantes. Olha só. Histórico de eficiência. Isso aqui tudo para você dirigir de uma forma bem econômica. Aqui, dados de fluxo. Olha só. Ele te dá o consumo de bateria que você já utilizou, né? Aqui já usamos quase um quarto. Opções de carregamento também. Muito legal isso aqui. Você fica muito bem informado do status do carro. E aqui uma parte de ajuda. E aqui temos aquecimento de banco também. Esses dois botãozinhos aqui. Aqui alguns controles do ar-condicionado. E aqui, vou mostrar as funções da central. Para você, inicialmente, ele te dá essas três janelinhas. Essa aqui do rádio. Aqui dos índices de consumo. E algumas opções de Bluetooth. Esse botãozinho, ele já dá alguns aplicativos. Aqui o telefone para você parear. Projeção para você conectar aí seu smartphone para habilitar o Apple CarPlay Android Auto. Galeria. Você consegue ver algumas imagens e vídeos. All Star. Configurações. Modo de economia de energia. Isso aqui é muito bacana. Visualização das câmeras. Como eu falei, esse carro traz câmera 360 graus. E você tem vários modos de visualização. Você pode alternar aqui bastante coisa. Olha só que interessante. As visões laterais também. Aqui para você tirar aquelas linhas guia. Muito legal isso. Bem completo. Você consegue ver o carro aí praticamente em 360 graus. Gostei dessa central. Temos aqui hora, temperatura. Também tem Wi-Fi. E o bacana é que ela traz também os controles físicos. Isso eu gosto muito. Você pode passar a música aqui. Ligar, desligar, aumentar volume. Controle físico também do ar-condicionado. Digital. De uma zona só. Mais abaixo o botão de alerta. Modo Sport. Você aperta aqui. O carro fica até mais nervosinho. Já aparece aqui modo Sport ativado. Esse carro anda muito, galera. O carro com a potência até que me surpreendeu. E aqui para desligar o controle de estabilidade e tração. O que eu achei inusitado nesse carro. Olha só o espaço que a gente tem no console central. Caramba, muito espaço mesmo. Cabe até uma garrafa aqui de 2 litros de refrigerante. Ou então alguma outra coisa aí. Temos um porta-objetos aqui para você colocar o celular. Tomadinha 12 volts. Dois porta-copos. Aqui o câmbio automático de uma velocidade. Como é um carro elétrico. Ele não tem rotação. É só você colocar no D e acelerar direto. Temos aqui a posição neutro. Ré. Drive. E parking parado. Freio de estacionamento eletrônico. Duas entradas USB. Com uma tomada. Com uma entrada auxiliar. Perdão. E aqui o carregador por indução. Poio de braço no mesmo acabamento dos bancos. Em couro. Com esse baúzinho aqui. Que ele pode sair também. E lá embaixo temos um espaço muito generoso também. Dá para guardar bastante coisa. Porta-luvas com espaço bem razoável. Achei até bem pequenininho. Também não traz iluminação. Uma pena. O retrovisor desse carro também é um ponto muito legal. Ele é eletrocrômico. E olha só que detalhe bacana. Você aperta aqui embaixo. Você traz ele para cima. E aquela câmera que eu mostrei para vocês lá atrás. Aparece aqui. Então a gente consegue visualizar também a parte de trás. Através do retrovisor. Uma função interessante. Diferente também. Esse carro já traz sensor de chuva. Sensor crepuscular. Acabamento. Aqui vocês já notam que também é diferenciado. Tem uma textura bacana na cor branca. Aqui tudo no plástico duro. Saídas de ar normalzinhas. Com algumas partes em cromado. Falando em cromado em volta ali das saídas de ar também. Aqui na ponta. Bom. Aqui dentro é isso pessoal. Mais uma passada aí nos bancos para vocês verem. Temos PQP. Somente para o passageiro. Aqui temos os indicadores do airbag. Com iluminação individual. Não é em LED. E aqui o parasol também não tem iluminação. Só traz esse espelhinho. Vamos ver lá atrás agora. Para vocês verem. Que apesar de ser um carro relativamente pequeno. Ele tem espaço muito generoso. Aqui tudo no plástico duro. Maçaneta em cromado. Os botãozinhos aqui do vidro elétrico. E olha só. Ele tem aquecimento também na parte de trás. Rapaz. Isso aqui é difícil de ver. Nesse tipo de carro. Porta objetos. Aqui embaixo também. Porta objetos com porta garrafas. E aqui é em plástico duro. Uma pena. Os bancos seguem o mesmo padrão lá da frente. Acabamento em couro. Costuras na cor vermelha. Cinto de três pontos para todo mundo. Temos aqui também apoio de cabeça para todo mundo. Já traz Isofix também. Ponto positivo na questão da segurança. E o espaço, meus amigos. Muito bom. Olha só. Tem um 1,70. Fico relativamente confortável. Aqui ele não traz aquela... Que ele porta revistas. Somente desse lado aqui. Temos duas entradinhas USB. Porém fica devendo aí saída de ar. E uma coisa muito legal do Bolt é que o assoalho é plano. Isso ajuda muito no conforto. E até mesmo para uma pessoa aqui no centro ficar bem mais tranquilo. Já traz também apoio de braço com dois porta-copos para a galera aqui de trás. Até que aqui atrás o conforto é bom, pessoal. Gostei. Fica devendo aí o PQP. Só traz essa alcinha aqui para você pendurar alguma coisa. E traz essa iluminação aqui também que não é em LED. Beleza, meus amigos? Vamos ver o motor agora. Chevrolet Bolt traz motorização elétrica, como eu já falei para vocês. Que rende impressionante 203 cavalos e 36 quilos de torque. Meus amigos, esse motorzinho aqui transforma o carro num foguetinho fazendo de 0 a 100 em cerca de 7.3 segundos. Olha, são números bem interessantes. E como eu já falei para vocês, é um dos carros que tem a maior autonomia do mercado. Até 416 quilômetros. Olha só, números realmente bem interessantes aí do Chevrolet Bolt. Questão de acabamento, ponto positivo. Manta acústica aqui na parte de cima. Só ficou faltando mesmo a haste que não é pantográfica. Beleza? Mostrado aí o motor do Chevrolet Bolt. Uma coisa que eu não gostei, apesar dele trazer esse LED aqui na parte inferior, ele não funciona como DRL. Isso foi uma falha que eu não entendi da Chevrolet. É, sinceramente, ele só acende quando você liga a luz de posição. O projetor fica aqui farol alto e farol baixo. E aqui embaixo temos a luz de seta. Repetidor de seta no retrovisor em LED. E a iluminação traseira, olha só, detalhe diferente também. Temos uma luz de posição aqui na lateral do carro. E essa disposição da lanterna achei bem diferente, bem bonita. Formato nada convencional, né? Bem legal mesmo, aqui em cima também, bem diferente. E mais abaixo temos as luzes de seta com as luzes de ré e algumas luzes refletoras também. E aqui a luz de placa é halógena normal, nada em LED. Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, a chave do modelo. Acabamento também bem bacaninha. Abertura e fechamento das portas. Esse botão aqui é de partida remota. O Bolt também traz essa função. E esse botão é para você poder retirar o cabo de carregamento, tá? Você aperta aqui e só depois de apertar aqui você pode retirar o cabo. E aqui é o botãozinho para acionar a buzina. Meus amigos, esse carro, nesse preço, não traz o módulo de vidro. Infelizmente. Aquele esquema que eu sempre mostro para vocês nos meus vídeos. Como vocês podem notar aqui, o vidro do motorista está aberto. Eu aperto para fechar o carro e seguro. E o vidro não levanta, infelizmente. Como eu disse para vocês, esse carro, ele tem uma proposta muito interessante. Autonomia também. Números muito legais. Mas fica devendo aí alguns itens que nessa faixa de preço poderia ter. Inclusive, queria fazer uma correção também. Eu acabei dizendo que ele tem sensor de chuva, mas ele não tem, tá? Somente sensor crepuscular. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Chevrolet Bolt. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.